A Volvo Car comemora os excelentes resultados da marca no segmento de carros premium e plug-in hybrid no Brasil. Confira os dados. A Volvo Car Brasil segue no ano de 2021 na vice-liderança do segmento premium, na liderança entre os SUVs premium e líder em vendas entre todos os veículos plug-in hybrid comercializado no Brasil, com cerca de 61%. Segundo dados apresentados pela Volvo, o segundo semestre de 2020 foi o melhor em vendas da história da Volvo no Brasil, o que deixa a empresa otimista para o ano de 2021. Já no mês de janeiro deste ano, a marca sueca teve cerca de 22% de market share no mercado premium e quase 33% entre os SUVs premium. A Volvo é líder nos segmentos do XC40 e XC60 e vice-líder com XC90. A Volvo Car teve seu melhor lucro e volume de venda no mundo no segundo semestre de 2020. A empresa registrou uma excelente receita e um lucro operacional considerável no período, o que representou um aumento de lucratividade de cerca de 8%, enquanto as receitas aumentaram quase 5%. O resultado foi impulsionado especialmente pela alta demanda da linha de carros recarregáveis da Volvo Car. A marca sueca vendeu cerca de 392 mil carros no segundo semestre de 2020, um aumento de quase 7,5% em comparação com o mesmo período de 2019. A empresa conseguiu reduzir os custos carros fixos em combinação com o crescimento, o que teve uma influência positiva na geração de caixa e na liquidez. A participação dos carros Recharge Mais que dobrou em 2020 em comparação com 2019. Na Europa, as vendas de híbridos plug-in representaram 30% do volume total, tornando a Volvo a marca premium plug-in líder no segmento. Nos Estados Unidos, a Volvo também é uma marca líder de híbridos plug-in no mercado. Na China e nos Estados Unidos, seus dois maiores mercados individuais, a empresa teve vendas crescentes no ano inteiro, uma vez que conseguiu recuperar uma queda nas vendas relacionada à pandemia. Na Europa, registrou uma pequena queda no segundo semestre devido a um mercado geral lento. Para 2021, a empresa prevê um crescimento contínuo no volume de vendas e receita. A marca prevê investimentos contínuos em novas tecnologias e novos produtos, além de uma redução contínua em suas emissões gerais de CO2 por carro, em linha com a ambição da empresa de reduzi-las em 40% até 2025. No Brasil, a Volvo obteve o melhor segundo semestre de vendas da história no país. Foram cerca de 5.600 unidades em placadas, alta de quase 12,7% versus o ano anterior, consolidando-se na vice-liderança do mercado premium e na liderança dos veículos híbridos plug-in. Música